Vem comigo, hã? Deixa eu ver quem tá no mochilinho aqui hoje. É o Evandro, a Letícia. A Letícia tá me chamando, quer falar do preço da cesta básica. Nem fale, fia. Os preços da cesta básica disparam lá pras alturas. Você ao vivo com a informação, pois não, Letícia? Boa tarde, salsicha. Boa tarde a todos ligadinhos aqui no Balanço Geral. Pois é, o Procon de Maringá realizou esta semana a pesquisa dos produtos de cesta básica. Ao todo, foram registrados os preços de 84 itens que foram pesquisados em 11 estabelecimentos aqui da cidade, entre supermercados atacadistas e varejistas. A pesquisa como um todo teve aí uma diferença média de 52,5%. Mas vamos ao que interessa ao pessoal de casa, né? Que é a comparação dos preços desses itens que foram pesquisados. A maior diferença, salsicha, foi de 222% no preço do quilo do limão. O menor preço foi R$ 0,99. E o maior foi de R$ 3,19. E ao todo, foram pesquisados 13 itens de hortifrutis. E a diferença média foi de 78,9%. Agora vamos à mercearia. 37 itens foram pesquisados. E a diferença média foi de 30,4%. A maior diferença foi no preço do vinagre de 750 ml. E essa diferença foi de 133%. Ou seja, o menor preço foi R$ 1,09. E o maior, R$ 2,55. Agora vamos nos itens de limpeza e higiene. A diferença média foi de 69,6% dos 19 itens pesquisados. E a maior diferença foi no preço do sabão em pó de 1,600 gramas. Que essa diferença foi de 217%. Ou seja, o menor preço R$ 5,99. E o maior, R$ 18,99. As carnes, salsicha, 15 itens foram pesquisados. E a diferença média dos preços foi de 60,7%. E a maior diferença foi no preço do quilo da coxa de frango. Essa diferença foi de 196%. O menor preço encontrado foi de R$ 5,97. E o maior, R$ 17,69. Essa pesquisa prévia do PROCON colabora com o orçamento familiar. Porque o PROCON chegou a fazer uma simulação. E, por exemplo, se o consumidor comprasse somente os produtos nesses locais mais baratos, os produtos, os itens mais baratos, ele poderia consumir aí, quer dizer, economizar R$ 367,56. Um valor bem considerável para a maioria das famílias, né, salsicha? Mas tá aí. A grande diferença foi quilo, né? No quilo da coxa de frango, limão, sabão em pó, vinagre e outros itens aí que estão pesando no nosso bolso. Salsicha. Tá aí, a pesquisa é feita pelo PROCON, visita vários mercados e supermercados aqui de Maringá, fazem a cotação, mas a diferença realmente é muito grande mesmo. Eu sou daquele pensamento, vamos pegar nas promoções, porque daí no dia da promoção você consegue economizar. Ah, vai salsicha sem no mercado duas, três vezes por semana. Mas eu acho que o mercado tá no caminho da nossa casa, compensa você parar, comprar as coisas, por exemplo, da feirinha no dia da promoção, comprar a carne no dia da promoção da carne, e aí a gente vai tentando economizar. Porque se for ver aí, a própria pesquisa informa que o negócio tá feio e a diferença é grande. limão, um limãozinho amargo, hein? Um lugar vendia menos de um real e o outro três e lá vai pancada. Ixi Maria, caramba. Mochilink chamando, o Mochilink falou com a Letícia. Deixa eu ver quem tá comigo no outro Mochilink. Thaís Santana, vai falar do quê, Thaís? Boa tarde. Boa tarde, salsicha, você e a todos que nos acompanham no Balanço Geral Maringá. Nós vamos falar...